Vamos para mais curiosidades do canal Você Não Sabia? Vamos hoje saber sobre 6 coisas sobre o vírus do macaco. A varíola dos macacos ressurgiu na Nigéria em 2017, após mais de 40 anos sem casos relatados. Desde então, houve mais de 450 casos relatados no país africano, e pelo menos 8 casos exportados internacionalmente. Vamos para o vídeo e descobrir um pouco mais sobre esse vírus. Primeiro, o que é a varíola dos macacos? A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre, ou seja, um vírus que infecta macacos, mas que incidentalmente pode contaminar humanos, o que ocorre geralmente em regiões florestais da África Central e Ocidental. A doença é causada pelo vírus da varíola dos macacos, que pertence à família dos ortopoxiros. Existem dois tipos de vírus da varíola dos macacos, o da África Ocidental e o da Bacia do Congo, África Central. Embora a infecção pelo vírus da varíola dos macacos na África Ocidental às vezes leve a doenças graves em alguns indivíduos, a doença geralmente é autolimitada, que não exige tratamento. A taxa de mortalidade de casos para o vírus da África Ocidental é de 1%, enquanto para o vírus da Bacia do Congo pode chegar a 10%. As crianças também estão em maior risco, e a varíola durante a gravidez pode levar a complicações, varíola congênita ou morte do bebê. Segundo, quais os sintomas da doença? Os sintomas iniciais da varíola dos macacos incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Lesões na pele se desenvolvem primeiramente no rosto, e depois se espalham para outras partes do corpo, incluindo os genitais. As lesões na pele parecem as da catapora, ou da sífilis até formarem uma crosta, que depois cai. Os sintomas da varíola dos macacos podem ser leves ou graves. E as lesões na pele podem ser pruriginosas ou dolorosas. Casos mais leves de varíola podem passar despercebidos e representar um risco de transmissão de pessoa para pessoa. É provável que haja pouca imunidade à infecção naqueles que viajam, ou são expostos de outra forma, pois a doença endêmica geralmente é limitada a partes da África Ocidental e Central. Terceiro, como ocorre o contágio, a fonte de infecção nos casos relatados ainda não foi confirmada pela OMS. No geral, a varíola dos macacos pode ser transmitida pelo contato com gotículas exaladas por alguém infectado, humano ou animal. Ou pelo contato com as lesões na pele causadas pela doença, ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. Por isso, pessoas infectadas precisam ficar isoladas e em observação por 21 dias. Quarto, como a doença foi identificada, a varíola dos macacos foi descoberta pela primeira vez em 1958, quando dois surtos de uma doença semelhante à varíola ocorreram em colônias de macacos mantidos para pesquisa. O primeiro caso humano de varíola dos macacos foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo, durante um período de esforços intensificados para eliminar a varíola. Desde então, a varíola dos macacos foi relatada em humanos em outros países da África Central e Ocidental. Neste possível surto de 2022, o primeiro caso foi identificado na Inglaterra, em um homem que desenvolveu lesões na pele no dia 5 de maio. Foi internado em um hospital de Londres, depois transferido para um centro especializado em doenças infecciosas, até a varíola dos macacos ser confirmada no dia 12 de maio. Outro caso havia desenvolvido as mesmas lesões na pele dia 30 de abril, e a doença foi confirmada dia 13 de maio. No dia 15 de maio, outros quatro casos foram confirmados pelo governo britânico, os quais apresentaram as lesões na pele. No dia 18, a Agência do Reino Unido informou mais dois casos. Porém, nenhum deles havia viajado ou tido contado com pessoas que o fizeram, indicando uma possível transmissão comunitária da doença. Quinto. Existe sim vacina. Historicamente, a vacinação contra a varíola comum mostrou ser protetora contra a varíola dos macacos. Embora uma vacina, MVBN, e um tratamento específico, Tecovirimate, tenham sido aprovados para a varíola, em 2019 e 2022, respectivamente. Essas contramedidas ainda não estão amplamente disponíveis e populações em todo o mundo com idade inferior a 40 ou 50 anos não tomam mais a vacina, cuja proteção era oferecida por programas anteriores de vacinação contra a varíola. Porque estas campanhas foram descontinuadas. No Reino Unido, a vacina contra a varíola está sendo oferecida às pessoas de maior risco. Sexto. Como se prevenir. Residentes e viajantes de países endêmicos devem evitar o contato com animais doentes, vivos ou mortos, que possam abrigar o vírus da varíola dos macacos, roedores, marsupiais e primatas, e devem abster-se de comer ou manusear caça selvagem. Higienizar as mãos com água e sabão, ou álcool gel são importantes para evitar a exposição ao vírus, além de evitar contato com pessoas infectadas e usar objetos de pessoas contaminadas e com lesões na pele. Se você gostou do vídeo curta e se inscreva no nosso canal, quer ver mais vídeos, comente o que você gostaria de ver, para estar trazendo para o canal.